Oi gente, tudo bom? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como eu fiz esse porta-refio aqui, onde eu deixo as minhas coisinhas pra fazer o café. Eu fiz também essa bandejinha pra deixar bem organizado as coisas que eu uso, né, pra fazer o café. Então aqui eu coloquei as colherinhas descartáveis, adoçante, açúcar, o meu café e aqui esse vasinho de flor pra dar o charme mesmo. E vocês podem usar essa ideia pra decorar em um cantinho da sua cozinha. E mais uma coisa pessoal, vocês perceberam que eu tenho postado vídeo duas vezes por semana agora no mês de abril? Então me segue lá no Instagram porque lá eu sempre aviso a frequência de vídeos e quando tem vídeo extra aqui no canal. E o link do meu Instagram tá aqui embaixo na descrição do vídeo, é só você clicar ali naquele link que você vai direto pro Instagram e aí é só me seguir. E agora, vamos começar! Aqui eu já tenho um dos moldes que eu passei pro papelão e eu vou colar o tecido aqui nesse molde. Tecidos escuros normalmente tendem a manchar, por isso não exagere na cola. Estou usando cola branca pra artesanato. E é só ir dando assim pequenos picotes pra que a gente possa colar esse tecido aqui pra trás. Olha, a gente vai ficar assim. Agora nós vamos para a segunda peça. Aqui eu tenho essa segunda peça do molde que a gente vai forrar com tecido exatamente como a gente fez com a primeira peça. E aí, agora, a gente vai colar ela nessa outra peça aqui. Agora, eu tenho aqui uma folha de ofício. E eu vou colocar essa peça aqui em cima. e vou riscar aqui o contorno. E vou cortar de maneira que fique um pouco menor do que o tamanho original. Agora, eu vou encapar essa peça aqui com tecido. Agora, é só colocar um peso aqui em cima pra que o tecido cole bem. Eu fiz essas pecinhas aqui e também já aproveitei pra fazer o molde pra vocês. Agora, é só imprimir. Depois, eu vou tirar as medidas e vou colocar essas peças com medida bem certinha. Caso você não tenha como imprimir, você vai saber as medidas, ok? Depois, você vai cortar em uma cartolina um outro pedaço, ó, igual a esse molde. Porém, você vai diminuir um pouquinho nas laterais. Não chega a ser meio centímetro, é só um pouquinho mesmo, tá vendo? E vai fazer isso com cada uma das peças. Olha só, o papel, ele tem que ficar um pouquinho menor. Agora, eu vou juntar aqui essas peças com fita adesiva. Agora, eu peguei um pedaço de tecido, ó, e vou colar o papelão, esse molde de papelão no tecido. Aí, a gente vai cortar o tecido de maneira que sobre um pouco de tecido, pra que a gente possa dobrar assim, para dentro. E vai ficar assim. Vou deixar ela reservada aqui um pouquinho, para trabalharmos nas outras peças. Então, gente, aquelas peças em cartolina que a gente forrou antes, a gente vai estampar elas, todas elas com tecido. Então, vou passar cola aqui. É só dobrar essa bordinha de tecido assim, para dentro, ó. Então, assim ficaram as pecinhas forradas. Essa aqui é a pecinha menor, eu dobrei e colei o tecido para dentro em todas as laterais. Essa daqui, eu dobrei o tecido para dentro só nessa parte aqui, e o resto deixei sobrando tecido nas outras laterais. Essa aqui também dobrei tecido para dentro nas três laterais, e deixei tecido sobrando só aqui na parte de baixo. Então, é assim que você vai colar as suas peças. Agora, eu vou dobrar assim, ó. E vou colar essas abinhas aqui, aqui nas laterais, ó. Vou passar cola e vou colando. Se você quiser, pode unir essas partes aqui com fita crepe antes. Eu resolvi fazer aqui direto, porque o tecido, ele já vai colar, já vai juntar e unir aqui essas partes. Então, ficou assim. Aí, é só colocar os nossos refis aqui dentro. Para fazermos a bandeja, então, a gente vai utilizar uma tampa de caixa, de sapato ou qualquer outra caixa. Isso vai facilitar a nossa vida. O que eu vou ensinar agora para vocês é como forrar com tecido essa tampa. O meu tecido, ele tem mais ou menos 11 centímetros de largura e um comprimento suficiente para fazer a volta em toda a caixa. E aí, agora, eu vou colando aqui e vocês vão vendo que é bem fácil, mas tem alguns detalhes que é importante que você preste atenção para você deixar a sua caixa bem bonita, bem forradinha. Ó, você tem que ir colocando o tecido de maneira que ele venha aqui para dentro e sobre um pouco aqui, ó. Então, vou continuar colando aqui. Aí, aqui, eu já fiz uma barrinha no tecido. Eu já venho com ele aqui, ó. Aqui, eu já tinha também feito uma barrinha, ó. É necessário cortar esse tecido aqui nas laterais. Então, depois de cortado, o nosso tecido, ele ficará assim, ok? Aí, é só passar cola e puxar esse tecido aqui para dentro e colar. Então, ficou assim. Aí, você vai cortar uma folha que ela encaixe direitinho aqui. Você vai encapar e aí vai encaixar ela aqui dentro. Então, vamos passar a cola aqui. Agora, nós vamos para a parte de baixo. Eu já cortei também aqui os quatro cantinhos, ó. E aí, vamos colar. E a nossa bandeja está pronta! E agora, eu vou decorar aqui essa lata de café, porque eu acho que ela não está combinando muito com o resto da decoração. Então, eu vou tirar esse plástico aqui. Aqui, eu vou colar um tecido. Então, eu vou colocar aqui a tampa. E eu vou passar cola nele com a tampa, porque eu preciso respeitar aqui esse pequeno limite, né? Para não ter interferência da tampa com o tecido ali na hora de fechar. Já cortei aqui o meu tecido em um tamanho suficiente para forrar aqui toda a lata. Pronto! E para a parte de cima, eu imprimi numa folha adesiva essa imagem aqui. Você pode procurar no Google modelos de etiquetas. Assim, eu vou colocar aqui uma fita adesiva para proteger. Aí, eu vou recortar. E está pronta a minha latinha de café decorada, para combinar lá com a decoração que eu escolhi. E assim ficou o meu cantinho onde eu tomo café, que ficou organizado e decorado. Eu achei bem útil essa ideia do porta refil. E se você gostou também, não esquece de dar o like, porque me incentiva. E também, é uma maneira de eu saber que vocês estão gostando das ideias que eu trago aqui. Me segue no Instagram, se inscreve no canal. Um super beijo! Tchau, tchau! Tchau, tchau!